Já chegou o tempo Não há como esperar A unção foi derramada em nós E com ela recebemos a missão Dê a mão pra pessoa que está ao seu lado agora Diga pra ela, nossa unidade Nossa unidade Nos respaldará O pão da vida está em nós Então ressuscitaremos multidão A profecia se brilha Trazendo fome e sede de Deus Não vou deixar que os meus olhos se sequem Preciso chorar Sentir a dor Me desesperar Senhor Leva-me aos pamentos Senhor Leva-me aos sedentos Senhor Eu quero as razões Que são minha herança Diga eu vou Diga eu vou Eu vou Ponto as suas mãos agora ao Senhor Diga eu vou Diga eu vou Diga eu vou Deus tem Te chamado para Te enviar Traze Teu amor nas nações Profetize, declare, querida Senhor, leva-me aos famintos Senhor, leva-me aos cimentos Senhor, leva as nações Que são minha herança Levanta as Suas mãos e diga eu vou Eu vou levar as mãos da Espírita Eu vou dar e perder de Ti Eu vou ver toda a terra Te atuar Aleluia Oh, Espírito Santo, Deus Senhor, envia-nos, Senhor Aleluia Amém